Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, tem alguns assuntos para a gente tratar, né? Primeiro, falar do Café do Matão, tá? Tem um recado meu da Maria Luísa, lembrando que o Café do Matão está acertando aí a venda nas lojas do supermercado Baleia, tá? Então, logo, logo, nas três lojas do supermercado Baleia, você vai encontrar o Café do Matão, vai encontrar também na cidade de Monticião, eles estão acertando aí assim que os locais estiverem acertados, tá? Eu vou falar aqui para vocês, para você poder ir lá buscar o Café do Matão. Tem um recado meu da Maria Luísa, do Café do Matão, tem o contato deles na sequência, vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau, Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó, são vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o Café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do Café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão, é um café artesanal, ele é feito, é, tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela está tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o Café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, Café do Matão. Beleza? Muito bem, né? É, alguns assuntos que a gente tem para tratar hoje, na data de ontem. Na terça-feira, alguém colocou fogo na área de pastagem, na área de mata, na verdade, na área de capim verde, lá na Várzea, na rua Maitá, na divisa entre a Várzea e o bairro Santa Rita. E aí, o que aconteceu? O fogo pegou na parte baixa, estava seca, na parte de cima estava verde, uma fumaça muito forte, incomodando os moradores. Eu vou mostrar essas imagens para vocês. Tem imagens que eu recebi de redes sociais e tem as imagens que eu produzi lá no local. Vamos assistir essa aí. Incêndio em vegetação. Aqui pega dois bairros, Santa Rita e Varja. Aqui pega dois bairros, Santa Rita e Varja. O meu soltanto de cega vai ser isso, tá, gente? Na frente tem uma moradora da Omaitá, combatendo as camas de um fogo com mangueira. Muito bem, agora eu vou dar um recado do... da Partiu Acessórios. Vamos lá ver o que o Igor tem para falar para a gente. Tudo bem? Meu nome é Igor, sou da Partiu Acessórios. Venho mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho na parte da manutenção. Aqui está nosso técnico Kevin, tá? Ele faz todo o trabalho na parte da manutenção, troca de telas, conectores, mexemos com iPhone também e o que precisar pode contar com a gente. Vem conhecer. O melhor preço da região, beleza? Ok, bom, vamos lá. Semana passada, no dia 15 de abril, aconteceu uma situação entre Borda da Mata e Pouso Alegre envolvendo alguns militares da PRE, da Polícia Rodoviária Estadual. E essas imagens foram parar, inclusive, a nível estadual e se envolver até nível nacional. De acordo com as informações colhidas pelo Terra do Mandu, a corporação vai investigar o caso se houve ou não abuso por parte dos policiais envolvidos na ação. Vamos dar uma olhada nessas imagens. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, bom, agora vamos lá, tem um recado para vocês, né, com relação a uma participação que eu vou fazer hoje no Viva Ouro Fino, tá, hoje tem uma live a partir das 19 horas, você vai sintonizar através do Viva Ouro Fino no Facebook, então vamos lá, tem muita pergunta lá, o pessoal vai fazer, vai ser uma sabatina, se quiser mandar sua pergunta também, fica à vontade, entra lá à noite, a partir da noite, às 19 horas, eu vou estar lá com o João e com o Guilherme, tá, então a gente vai ter lá um bate-papo bem legal, vamos falar de vários assuntos, sobre jornalismo, sobre trabalhos anteriores, sobre pré-candidatura, uma cadeira, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, entre outras coisas, então espero vocês hoje às 19 horas, tá, no Viva Ouro Fino. Agora eu vou pedir para quem não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever no canal, ativar o sininho, quem tem Instagram, vai lá no Instagram, tá, e se inscreve lá no nosso canal oficial, no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom, até a próxima, valeu, e a Maria Luísa está dando trabalho ali, quer vir aqui, até mais. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.